Olá pessoal de Chapecó e região, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Carlos Ribas, sou teólogo, doutorado em teologia, professor de teologia e também um conferencista internacional, além de escritor, com vários livros lançados. Eu viajo o Brasil e o mundo pregando a Palavra de Deus, ensinando a Palavra nas igrejas e treinando pastores, equipes, ministros de libertação. E aqui em Chapecó, a cidade onde eu resido, nós montamos um grupo de estudos da Palavra de Deus chamado Projeto Chapecó. Por que esse nome? Porque é um grupo de estudos interdenominacional. Não é uma igreja, nós reunimos vários irmãos ali, amigos das igrejas mais diferentes, mais diversas, da Assembleia de Deus, Quadrangular, da Batista, de outras igrejas, inclusive pastores, nos reunimos na quarta-feira para estudar a Bíblia. Nós não falamos de doutrina, nós respeitamos a doutrina de cada igreja, de cada denominação. Nosso objetivo é resgatar o estudo bíblico, porque há muito tempo algumas igrejas não fazem mais, não tem mais escola dominical, não tem mais grupos de estudo. Então as pessoas se reúnem e estudam na quarta-feira comigo, ali no Hotel Desbravador, no centro de Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Você é o meu convidado especial. É grátis, não precisa pagar nada, não precisa congregar junto comigo, você é livre para congregar na igreja que você quer. Nós só estamos lá para ter comunhão e aprender da Palavra de Deus. Ok? Talvez você seja um ministro do Evangelho e está só alimentando o povo. Esse é um tempo precioso para você sentar e aprender também, ouvir da Palavra de Deus. Então vocês todos são os meus convidados especiais para nas quartas-feiras, a partir das 20 horas, no Hotel Desbravador, participar do Projeto Chapecó. Esse estudo que já está entrando no terceiro ano, que é uma bênção para milhares de pessoas. Não só os que estão aqui presencialmente em Chapecó, como para todos aqueles que nos assistem ao vivo pelo YouTube. Espero você nesta quarta-feira. Conto com a sua presença. Leve seus amigos, convide os seus obreiros da igreja, seus irmãos em Cristo, seu pastor. Se você é pastor, você é muito bem-vindo. Nós temos que ter uma aliança em prol do Reino de Deus. Que Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus.